Ah, filho do câncio! Ah, filho do câncio! Mas não te prometo nada além de um prazer Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão gatas Mas espero que essa situação não vire no almas E eu te busco à meia-noite E depois disso a gente foge Pra um lugar que ninguém não vai encontrar E depois disso a gente foge Essa é a nossa última noite Viver como sua manhã Não vou se enxugar Tira minha voz Você tá demais E faz o jeito Só você faz Se você quer recaída, parabéns, você vai ter Mas não te prometo nada além de um prazer Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais Mas espero que nessa situação E eu te busco à meia-noite E depois disso a gente foge Pra colocar que ninguém não vai nos importar E depois disso a gente foge Vou fazer dessa uma noite Como sua manhã Não fosse Chega Tira minha voz Você tá demais E faz o jeito Só você Só você Exclusividade Canal JV Music Uma liga, uma liga, porra